Porra, Pete, eu viajo na XRE, pai Tá rolando paredão na favela hoje, velho Liberaram os paredão A ideia do Pete, vagabundo Matheus Castro Paredão na favela hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e as paz pra brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia do coroa só acaba no outro dia Tu gosta de moão, tu não via? Eu gosto Tu gosta de moão, tu não via? Eu gosto Se ter se tá na minha garupa, eu te mostro como é que é Pra levar botado em cima da XRE 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 As cinco produções É o Pete, de um, vem Para não, eu Pra levar botado em cima da XRE Pra levar botado em cima da XRE É o arroz É o arroz Pra levar botado em cima da XRE Vá levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada, só viola Coruja gravações Empório dos uísque Cê merece o melhor, véi Adega Guedes Adega 071 JR Barber Vá o estilo Fechadão com pitch naquele pique Paredão na favela, hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas E as partes pra brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia do coroa só acaba no outro dia Tu gosta de moto, não via? Tu gosta de moto, não via? Se quer mutar na minha garupa, te mostro como é que é Vá levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada Gabriel Mena tá dando botada Essa tu gosta Vai levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada Vá levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada É um menino rebelde É um pitiu das Zé e é Vá levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada em cima das Zé e é Vá levar botada É a nova geração, porra, tem que respeitar Brisa paredão, gusta CDs, cara de óculos Leal rifas, leal rifas Paredão na favela, hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e a parte vai brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia é do beat, só acaba no outro dia Tu gosta de moto novinha Tu gosta de moto novinha Se você tá na minha garupa, te mostro como é que é Tu vai levar a botada em cima da XRE Ele pique, né? Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE Tem bebê que o beat gosta como é Se você tá na minha garupa, fica de quatro De quatro Em cima da XRE é do outro A de Ropson Júnior Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE É o beat vagabundo A nova geração Se você tá na minha garupa, vai rolar balinha Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE É o assunto da cidade, bebê Aquele pique, né? Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada Uou! Seu beat E aí E aí E aí